A CIDADE NO BRASIL 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 vê-se que os atletas da guarda estão a ter dificuldades ali com o passe e estão a optar por uma estratégia de executar o passe o mais rápido possível para perderem, mesmo falhando, perderem o mínimo de tempo possível é verdade que apesar de ter uma competição como esta, poderá haver algum tipo de estratégia sim, colocar eventualmente o atleta ou tentar colocar os atletas dentro da equipa que façam o percurso médio e menor tempo ou que vejam mais eficazes, dependendo da posição em que fazem o percurso, ser o primeiro ou até mesmo o último para tentar recuperar um bocadinho daquilo que pode ser a pontuação da equipa e naquela situação em particular do passe, concretizar o passe dá um ponto a menos a verdade é que quanto mais rápido executarem o passe, menos tempo perderão portanto, pode-se de certa forma entender a estratégia mas é aconselhável que também se tente executar tecnicamente o melhor possível de maneira a não desvirtuar isto que é o que se pretende que seja uma competição de parícia e não apenas de contra-relógio o lançamento não cai, o ressalto não é longo, portanto, dependendo logo a este lançamento também não cai à segunda, mas à terceira marca e termina agora a guarda, 257 segundos, 3 pontos de equipa portanto, o resultado final é de 254 pontos para guarda-up